Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Escola Paralímpica. Hoje nós vamos falar sobre para-snowboard. Vem com a gente! O para-snowboard nasceu em 2005, através da prática da modalidade por um grupo de pessoas com deficiência. E esse mesmo grupo começou a batalhar para que ela fosse reconhecida oficialmente. Após anos e anos de trabalho e de movimento, de treinamento e de movimento, em 2012 eles conseguiram que a modalidade fosse reconhecida oficialmente. E em 2014 ela fez estreia nos Jogos Paralímpicos em Sot, na Rússia. Nessa edição o Brasil participou com um atleta, o André Sintra. E após essa edição, a modalidade passou por uma nova classificação funcional. Então inicialmente ele era dividido apenas em duas classes. Atletas com deficiência em membros superiores e atletas com deficiência em membros inferiores. E aí a partir de 2014 foi subdividida em mais uma classe. Atletas com deficiência em membros inferiores com lesão acima do joelho ou uma lesão mais grave, com maior comprometimento. Fica na classe LL1 e na classe LL2, atletas com deficiência física nos membros inferiores com menor grau de comprometimento. Fora essa classe nós temos a classe UL, que é a classe dos atletas que tem lesão nos membros superiores. Essa permaneceu intacta sem subdivisões. O para-snowboard é disputado em duas provas diferentes. Uma das provas se chama para-snowboard cross, que é o SBX. É onde o atleta faz três descidas numa pista, uma pista que tem saltos e tem obstáculos. E aí o melhor tempo das três tomadas, das três descidas, é o que é computado para o índice dele. E o outro tipo de prova é o slalom, onde o atleta também faz três descidas, mas é numa pista que tem obstáculos, que tem gates, portões. E ele tem que fazer o desvio desses gates. Esse ano nós vamos ser representados pelo atleta André Barbieri, que é um atleta de 40 anos, que é ex-atleta do snowboard convencional. Até 2011 ele praticava snowboard convencional e sofreu uma queda, uma lesão, que ocasionou uma amputação da perna direita. E aí então ele passou por vários esportes e descobriu para-snowboard e agora ele vai reestrear. Ele já disputou provas de mundiais e outros tipos de provas para-snowboard, mas vai estrear nos Jogos Paralímpicos em Pequim, pelo Brasil. Então nós vamos fazer uma grande torcida para ele. Gostaram de conhecer um pouco mais? E agora, quando começar os Jogos, vocês já vão começar a entender um pouco mais? Se gostaram do conteúdo, deixe aquele joinha para nós, dá aquele like e aguarde os próximos vídeos. Tchau, pessoal! Boa! Boa! Aqui está! Boa! Boa!